Vamos falar de cultura para Ribeirão. A cultura que nos faz humanos. Quando os primeiros hominídeos começaram a produzir seus objetos culturais, utensílios domésticos e de caça, e deixaram as cavernas, há 200 mil anos nascia o Homo sapiens e com ele nascia a humanidade. Nascemos, portanto, junto com a cultura, que continua nos humanizando até hoje. Também pela cultura, vamos humanizar Ribeirão Preto. Na vida social moderna, a cultura assume uma importância cada vez mais estratégica, seja como parte das atividades formadoras do processo educacional, seja como componente das ações constitutivas de direitos e cidadania, seja ainda por integrar o núcleo de uma nova área econômica denominada cadeia produtiva da cultura. Em Ribeirão Preto, vamos socializar os bens culturais, desenvolvendo ações e programas que garantam às pessoas oportunidades de acesso, fruição e produção da cultura. O objetivo é democratizar a fruição e o fazer cultural. Será necessário realizar reformas e restaurações dos espaços públicos de cultura, buscar apoio para a revitalização do centro histórico, dos patrimônios tombados e dos centros culturais em Ribeirão Preto. É preciso dar especial atenção à cultura produzida para e pelas crianças, trabalhando em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Por uma exigência democrática, temos de construir ações e programas que deem visibilidade à produção artística e cultural da periferia, hoje confinada por limites geográficos, econômicos e sociais. Vamos criar programas e ações que desenvolvam a cultura e a arte também como atividade econômica. Há estudos confirmando que para cada um real investido em cultura, o retorno é de três reais. A prioridade será sempre o cidadão e não apenas o consumidor. É necessário apoiar iniciativas de grupos e artistas por meio de editais que serão criados e discutidos com o Conselho Municipal de Políticas Culturais e com a sociedade civil. Urge desenvolver ações e programas no sentido da construção de um pensamento cultural na cidade que permita a constituição de cidadãos e cidadãs dotados da capacidade de entendimento dos problemas que afetam a cidade, o Brasil e o mundo. Desenvolver ações de capacitação de trabalhadores da cultura no sentido de desburocratizar o chamamento de editais públicos em plataformas digitais e criar canais para divulgar medidas e eventos da própria Secretaria como forma de garantir o direito à informação e à cultura. Algumas medidas serão imediatas. Tornar os cinco centros culturais subsedes da Secretaria Municipal da Cultura para atender as demandas de todos e também da periferia. Tornar a Casa da Cultura um espaço permanente de exposições variadas. Reformular a Escolinha de Arte do Bosque. Também de imediato reconstruiremos o teatro de arena e sua programação, bem como a programação do teatro municipal da Casa da Cultura e dos centros culturais, sempre por meio de editais. Tornaremos o Centro Cultural Palace uma escola municipal de música, teatro e dança. Reveramos os eventos oficiais de modo a otimizar os recursos da Secretaria Municipal da Cultura. Retomaremos programas do Ribeirão Criança, em especial aqueles que receberam prêmios internacionais como o Prêmio Criança e Paz da Unicef, nomeadamente os projetos Toque da Lata, de percussão, o Curu Minzada, Coral, o Dança a Vida e o Banda na Praça. Serão lançados editais específicos para a cultura periférica e negra, reforçando e investindo nos valores da cultura de matriz africana, das culturas migrantes e também dos imigrantes na cidade, promovendo ainda a produção cultural da comunidade LGBT. Ribeirão Preto voltará a ser um importante centro regional de cultura, mas agora sim, uma cultura democratizada, compartilhada, não apenas a cultura elitista, que nunca chega aos espaços populares. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Legenda Adriana Zanotto